Tudo pronto pra começar o jogo. Tá valendo, começa a partida. Havaí e Atlético Mineiro, décima primeira rodada do Brasileirão. Tá chegando o Rudinei, dominou, encarou a marcação, tá no mano a mano, tocou pro Roberto na frente, olha o gol pintando, bora vai pra fora. Bateu o cruzado, perde uma grande chance o Roberto pro Havaí. E agora nós vamos ver aquele lance de novo, né? Daqui a pouquinho o lance de novo, olha aí o Roberto, no chute cruzado, passou na frente do Fábio Costa. Melhor chance que teve o Havaí no jogo até o momento, hein? Com 12 minutos. Era o gol que deixaria o Roberto na liderança da artilharia do campeonato. Gabriel se posicionou, o Eltinho também. Vai o Gabriel, passou pela bola, vai o Eltinho, pé de esquerda, grande defesa do Fábio Costa. Foi lá no ângulo, de mão trocada, deu um tapinha na bola, jogou pra escanteio. De novo o lance pra você curtir, que defesa do Fábio Costa. Pra espantar a Mafaz, né? A Mafaz dos goleiros do Atlético Mineiro, não só dele, né? Há muito tempo, um goleiro do Atlético não fazia uma partida tão segura quanto o Fábio Costa hoje, nesse início de jogo. Barreira na meia-lua da grande área, o Aptro autoriza. Daniel Carvalho, vai ele pé esquerdo, bateu no canto, o Renan defendeu. Voou no cantinho, espalmou pela linha de fundo, o goleiro Renan. Os dois goleiros muito bem, né? O Renan é uma grande revelação, começou na reserva, barrou o Zacarles, que era do Criciúma, veio pra Havaí pra ser titular. Tem 19 anos, né? Uma revelação, muito bom o goleiro. Cobrasa no escanteio, bola vai ser levantada na grande... Ele com o Rudinei, Caio, na frente a bola é boa pro Robinho, girou pra cima da marcação, cruzamento, todo o gol! Bola vai pra fora! Que chance teve o Elty dentro da pequena área, ele jogou por cima! Aos 28 minutos, uma chance claríssima! Olha, não é gol que se perca num jogo difícil, num jogo de campeonato brasileiro, hein, Lédio? Não foi o primeiro, né? Você vê a jogada do Robinho, se projetando, entrando pelos lados do campo, fazendo o passe, uma assistência perfeita. Aí o Elty vindo do outro lado, como centroavante, com muita movimentação, perdendo o gol. Não foi o primeiro gol que o Havaí perdeu, tá construindo muito, agora tá perdendo demais. Olha o Roberto puxando o ataque, passou bonito por dois jogadores, prendeu, rolou pro Elty, vai bater. Preferiu o lançamento pra dentro da área, ele é a chance do gol! Grande defesa do Fábio Costa, chute do Caio, dominou, girou, ainda ele na linha de fundo, cruzamento do Fábio Costa, no tapinha. Olha a sobra, Patrick, bateu na defesa! Sobrou com o Rudinei, ele pega torto na bola, joga errado, joga longe do gol! Pressão total do Havaí, quase saiu o gol, né, Lédio Carmona? Pois é, o Atlético sentiu muito a expulsão, né? O time se desarticulou. O Bandeleiro agora vai ter que dar um jeito em campo, com quem ficou, tentar segurar a bola um pouquinho com o Ricardinho. Dá uma esfriada nessa pressão do Havaí. Repito, a expulsão do Daniel Carvalho, justo ou não, foi muito prejudicial pro Atlético Mineiro, muito prejudicial.